Poesia de Vinícius de Moraes Um fato tradicional Carlos da Maia, a perseguição Meu amor Não vás embora Vê a vida como chora Como é triste esta canção Não, eu peço Não te ausentes Pois a dor que agora sentes Só se esquece no perdão Ai, minha amada, perdoa Pois embora ainda doa A tristeza que causei Eu peço A tristeza que há nas preces Em que és chorar Te faço eu Se soubesse no momento Todo arrependimento Como tudo entristeceu Se soubesse Como é triste Eu saber Que tu partiste Não sei se quer dizer adeus Meu amor Tu voltarias E de novo Cairias A chorar Nos braços meus Meu amor Tu voltarias E de novo cairias A chorar nos braços meus Aplausos